Música E vamos que vamos, clã, modo cabeção aqui no game Vamos lá jogar, anda aqui do meu lado Ela não gostou Cabeça de gelo E vamos lá, estamos com essa casinha A Dragon Knight Essa K Do cacarai Você tem que matar muito Cara, tá ligado E tem que ser de HS pra sua Cabeça aumentar do baixo Se você começa com a cabeça de melão Cabeça de limão, cabeça de melancia Cabeça de abóbora, cabeça de pepino E você vira o senhor cabeção no final E você vira o hero, tá ligado Você vira o hero da sala E vai matando todo mundo Aqui é um bom lugar pra você ficar, mano Meu Deus, cara O cara me cagou, mano Me cagou, clã Então vamos que vamos, vamos pra lá A gente tem que chegar até o senhor Virar o senhor cabeção aí pra virar hero E matar todo mundo da sala de hero, mano Então vamos que vamos aqui Tem um cara com a cabeça gigante lá A cabeça da Ana já E... Ih, que bom, clã Outra cabeça aqui, ó Olha o tamanho dessa cabeça aqui Eu lembro alguma coisa Eu lembro a cabeça do Thor Essa cabeça aqui Apareceu já o Thorzinho Matamos o Thorzinho Game 3 Tem mais uma cabezinha Aqui daí não morre não Morre, capiota Ó, já tamo na cabeça de abóbora já Quanto mais, quanto mais cabeção você mata, pegado Mais você sobe no rank dos cabeção Até que você vira a Ana no final Sai Sai, ó Deixa eu jogar aqui Não, para Tamo gravando aqui Tá piscando Nossa, o cara me matou O cara de você Vamos lá, clã Vamos que vamos Vamos que vamos, clã Vamos virar o cabeção Já tamo o quê? Já tamo em primeiro Já tamo 9 barra 7 aqui, mano Tamo em primeiro Cara, essa K aqui É muito OP, velho Essa K aqui Melhor a K do jogo, mano Vamos, cadê os caras, velho? Tem que avançar, hein? Tem que rushar, hein? Tem que rushar, hein? Aeita, tem o cabeção aqui já Ae, o cabeção morreu também Opa, agora falta só virar, hein, galera Só apertar o E aqui Quando chegar na hora certa A gente aperta o E E virar hero, mano Vira senhor cabeção hero Vamo lá, vamo lá, vamo lá Os caras são super cabeças de ET aqui, mano No game Ó, tem um cabeção ali Ó, o tamanho da cabeça do moleque Olha o tamanho da cabeça do velho aqui, mano O tamanho da minha cabeça que tá, velho Minha cabeça tá gigante também, mano Ó, falta esperar Ó, falta Você virou seu cabeção Aguarde o time também virar, cara Mais alguém do time tem que virar cabeção Pra aí poder virar o hero, tá ligado? Agora eu posso virar o hero Agora tu não pode virar o hero Estamos de hero, cara Ia, ó, vamo Pegar o seu cabeção Sai, cabeção Sai, sou hero Era pra mim? Era pra mim ter Ó, pegamos Ele virou o hero também Ui Ah, não, cara Como assim, véi? Faleci Virei hero e faleci, mano Ué, mano Ué, véi Ah, deu muito espalada no cara O cara não morreu, velho Vamo lá, time Ganha isso aí, time Cabeção, lá Faleceu, mano Bora, time Falta quem é vivo Só mais um vivo Só o Leandron vivo Cadê ele? Tá aí Eita, de rambão Tá de rambão Perdemos já Beleza, mano Ué Tô perdendo feio, hein, clã Vamo lá, time Vamo reagir, time Dá pra virar esse game, clã Vamo lá, clã Vamo lá, clã Ó, ele já morreu aqui Eita Ué Mô louco, mano O cara deu HS Todo mundo ali, véi Ele é o bichão mesmo, hein, doido O cara é O cara parece hacker, mano O cara já vira no HS, mano Ué Ah, não acredito, mano Que bugou, véi Cara, olha esse Gab aí, mano Matando todo mundo, véi Também cabeça Já tá Cabeça de ET Morreu, mano O cara tava com cabeça gigante Já, véi Tá matando geral, véi Vem Veio de novo Mais um aqui, ó Mais um também Não vai passar ninguém Mais um aqui também Tiro na teta Ai Na cabeça de Desert Eagle, hein, clã Vamo lá, clã Vamo que dá Vamo que dá pra gente ganhar esse game, hein Dá pra virar ainda Dá pra virar ainda, clã O cara já virou Sem o cabeção, mano Já virou a Ana Mais outro Cadê, cadê, cadê Falta um pouquinho pra gente virar Sem o cabeção E a polícia passando aqui Eita, porra Eita, porra Polícia Passou pistola aqui Tem o cabeção aqui já, hein Tem o cabeção aqui já Cadê ele, cadê ele, cadê ele Ó, e cabeça de ET Ai, pode ser também Vamo lá, vamo lá, vamo lá, clã Já viramos aí Falta esperar o time virar, hein Falta só esperar Mais algum do time virar Pra gente virar um todo Cabeça de ET Nossa, mano Spray de A Spray de A Vamo lá Cadê os caras Vamo virar cabeção não, mano Tem que ser Ah, agora pode Agora pode virar Eita, vamo Vira minha hero Tomando um tiro pra caralho Correr Sou o hero que mais apanha nesse jogo Nossa, tô apanhando Eita, o cara virou o hero também Eita, dois hero contra mim Meu Deus do céu Corre, velho Vou correr, velho Doi hero Os caras tão querendo me pegar, mano Ó, os hero aqui Querem me pegar, clã Meu Deus, cara Esse parado o cara pega A cinquenta metros de distância, velho Ah, mano Então é isso, cara Vizinho maroto de Bullestrag Pega vídeos de um maroto Senão, cara Esse modo demora pra carão Pra acabar, velho Então a gente vai ficar por aqui mesmo Só a gente vai brincar No modo cabeção aí Deu pra gente Tirar uma zoeirinha, cara No modo Ana aí E vamo que vamo Lembrando, cara Se você gostou do vídeo Descrito seu like pra fortalecer Descrito seu like no vídeo Pra fortalecer É nóis Tão vídeo É não A Ana tem a cabeça muito pequena Manda um salve Então é isso O clã valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau